Oi, minhas lindas e lindos! Hoje é domingo, daqui a pouco estamos indo pra igreja. Acabei de lavar meu cabelo, tô aqui no solzinho. Nossa, hoje o dia tá bonito, viu? Vai ser um dia bonito. E aí fiz até hidratação no meu cabelo, tô aqui com a máscara, vou ficar 15 minutos. Mas aí eu saí do banho porque eu não posso perder 15 minutos, não ia me atrasar. Então, enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas e depois eu entro lá pra enxaguar. O Gustavo está dando uma organizada na casa, que eu pedi pra ele. Já deu, já, né? Foi rápido. Pra ficar tudo organizado. Ontem dormimos na minha mãe, gente. Aí levamos essa bolsinha aqui. Dormimos lá pela primeira vez. Eu esqueci, eu queria ter gravado pra vocês um vlog, sabe? Mas eu não lembrei. Pra essa vez que eu dormi lá, eu gravo o vlog. Tô aqui escolhendo minha roupa, eu vou de preto, pra não ter erro. Tenho que passar essa calça aqui porque atrás ela sempre fica meio amassada, sabe? Porque ela é bem largona. Ou será que não precisa? Vou preparar nosso café da manhã. Vai ser esse pão aqui. Vou pegar a mussarela. Tem duas fatias certinhas. Ó, duas fatias. E acho que eu vou pôr um tomatinho também. Enxaguei meu cabelo. Agora eu vou comer. Estamos indo. Depois eu fui colocar lente. Passei protetor no rosto. Como o Gustavo está. Vou mostrar pra vocês o dia. Música 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 Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me lendo, pois a tua glória quero ver. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me lendo, pois a tua glória quero ver. Estamos no meu pai, vamos almoçar aqui. Minha mãe não tá, que ela foi pra Sorocaba. Meu pai foi no mercado comprar a mistura e a gente veio direto pra cá. Aí o Gustavo vai fazer o arroz hoje, que eu sempre faço quando a gente tá, assim, de final de semana, sabe? Ele vai fazer hoje. O arroz dele é muito bom também. Mas não se acha, tá? Ele se acha, gente, com as coisas dele. Ele faz, ele corta um tomate e lava uma alface, ele, nossa, esse aqui tá muito bom. Nossa, meu salado demais. Ele é desse jeito, não tô zoando. Não, tem que deixar isso aqui aperto e aqui dentro. Olha aqui, por causa que tem uma drobada dura. Então, mas deve dar pra fazer. Vamos ver o que meu pai comprou no mercado. Isso aqui é só pro almoço. Vamos ver. Vamos ver. Minha mãe não está. Lá vai, lá vai. Ó, gente, eu comprei com meu dinheiro um ferreiro rochê. Hum! E eu comprei esse fruto e lápis pra eu experimentar. Ó, meu pai pegou uma salada pronta. Ajuda eu aqui, Amanda. Banana. Não pode faltar na casa dele. Amanda. Uma manga. Calabresa. Você que vai fazer? Bacon. Calma aí, Amanda. Isso aí vai comer com leite, você sabe, né? Joelho, meu Deus, nunca comprei joelho na minha vida pra fazer. Olha isso. Não vai esperar fazer o arroz, né? Tudo no jeito, já? Deixando dentro da panela já o alho e a cebola picado com óleo. Não pode virar, tá? Não, filha, não pode virar, não. Pera aí, deixa eu ver o que eu vou ver com você. Pernil. Meu filho do céu, é muito pernil. Tá, mãe? Não, mas olha lá. Cebola, tem várias cebolas ali, viu? Ah, você vai usar pra receita, né? Faça ideia, ele vai cortar um monte de cebola. E... Desumbre de queijo pra ele. E salame. Pode colocar já? Pode colocar. Pode. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esse é o joelho de porco, gente. Eu nem nunca tive joelho de porco assim. Só comido pronto no lugar. Sal grosso, limão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu vou fazer um arroz. Vou fazer um negócio. Então, vamos fazer um refogado. Almoço pronto. Feito pelos homens. O pernil. Que era aquela peça toda. Aí o joelho. O arroz. O arroz com sal. O arroz com sal. O arroz com sal. E salada. Né, Amanda? O arroz com sal. Gente, as carnes do meu pai ficaram perfeitas, muito saborosas. Nenhum soube fazer um pernil assim tão bem. Uma vez eu fiz em casa, nossa, o dele ficou perfeito. Né, Amanda? Uhum. E agora, ó, o que nos espera? Esse sofá. Meu pai vai limpar a cozinha também, coitado. Eu ofereci pra lavar, mas ele tem que lavar. Aonde estamos? Hortifruti, mercado. Vou comprar só umas coisinhas. Na verdade, eu quero uva verde pra congelar, que eu tô amando comer congelada. E não estou mais indo naquele mercado. Agora estou vindo em outro, tô com ranço daquele lá. Não quero nem ver. Essa uva aqui, ó. Vamos ver uma boa. Quanto que tá? Que? 15 reais, gente. Na verdade, tá isso mesmo. Não, Gustavo, eu paguei no máximo 10, eu nunca vi por 15. Ah, já vou ter problema, gente. Muito caro. Vou naquele mercado mesmo, gente. Falei mal e tô indo. Porque não dá. Aqui é muito mais caro. Eu vou ter que superar lá, viu? Vou lá encarar. Não sei quanto tá a uva. Tá sem preço lá. Nem tá tão bonita. E a banana tá mais... E a banana tá mais cara. Tá quantos reais mais caro? 2 reais. 2 reais mais caro. E o morango lá tava 6,99. Aqui tá 8,99. Não tem pra onde correr, gente. Eu fico tentando correr dos preços, mas não tem muito o que fazer, não. É, que mais vou pegar? Isso é banana, uva, que mais? Tomate ainda tem. Ah, vamos ver se tem milho pra gente fazer mais tarde. Vamos ver que ele é. E eu vou fazer a berinjela recheada essa semana. Então vou pegar a berinjela já. Aqui, ó. Olha como que eu tô andando com a bolsa, gente. A berinjela tá 7,50. Vou ver se eu acho umas bonitas. E eu que vou pegar o morango, gente. Deu na mesma. Ter vindo aqui... Nossa, cheio de água isso aqui. Deixa eu ver esse daqui. É, gente, não é fácil não, viu? Quase 10 reais o morango. Ó, esse aqui tá bonito. A uva aqui estava 10 reais. Eu nunca tinha visto ela por mais de 10 reais. Em lugar nenhum. E gastamos 71 no total. E olha, pegamos pouca coisa. 71 reais. Eu comprei milho pra fazer mais tarde, comer salzinho, sabe? Eu fiz uma vez e ficou muito, muito bom. E eu vou mostrar pra vocês como faz hoje. Fica igualzinho aqueles de praça. É bem facinho fazer. E aí eu como na espiga. Gostou de comer na espiga. Eu não gostava de comer milho. Muito menos na espiga, né? Aí quando a gente foi pra Natal na Lua de Mel, eu vi o Gustavo comendo com uma boca boa. Aí eu experimentei, né? E aí eu comecei a gostar. A partir daquele dia. Mas eu nunca como em praça. Eu nunca vou em praça comer milho. Aí agora eu compro e faço em casa, que fica uma delícia. Cheguei. Peguei também, ó, manjericão. Tá exalando o cheiro. Pra finalizar a receita, sabe? Colocar as folhas. Fica bonito. O milho tá aqui. O que mais? Só, gente. Ah, eu peguei um pimentão verde. Que eu me dei uma vontade de pôr na comida, assim, pra comer. O salto pegou melancia cortadinha já. Ó, quanto que foi? R$6,95. Já lavei a uva. Coloquei nesse potinho. E vou colocar no freezer. O morango, depois de lavado, eu sequei ele. E coloquei um papel toado aqui de baixo. E dura bastante desse jeito aqui. Não tiro o cabinho. Tiro só na hora que for comer. Mas só de estar lavado já facilita. E eu não como ele puro. Eu gosto de colocar por cima das coisas, sabe? Pra comer junto. Deu os 10 minutos. Agora, eu já salvo ele. Porque eu acho mais fácil do que jogar sal por cima depois, sabe? Vou colocar meia colher de sal. E vou ligar o fogo e deixar ferver por 5 minutinhos. Que é facinho. Olha como ele tá lindo, gente. Olha a cor dele, que linda. E olha como ele tá super bonito. Olha só os grãos, tá vendo? Não fica murcho. Ele fica super crocante, assim. Crocante não, né? Vocês sabem, né? Que você morde, explode. É isso. Ficou pronto. Já foi 5 minutinhos. O milho bonito, viu? Agora eu vou tirar aqui e colocar no prato. E já vou mostrar pra vocês como que eu passo manteiga nele. Derreti minha manteiga. E aí, ó, com o pincelzinho, eu faço assim, ó. Fica brilhante na hora a parte que passa manteiga. E eu vou girando e passando. Hum! Muito bom. O sal que eu coloquei ficou bem suave. Pra quem quiser mais salgado, foi mais salto. Mas tá muito bom. Gente, as poucas vezes que eu comia milho, eu comia no prato, né? Porque eu falava, não faz sentido comer na espiga. É melhor no prato, que fica mais fácil. Mas o saboroso é morder a espiga. Eu não sei o porquê, mas comam assim, tá bom? Eu achava sem graça o milho. Mas não é sem graça. Muito bom. Esse foi o meu domingo. Estou conseguindo fazer aquilo que eu falei pra vocês. De gravar mais vlogs. Independente do que eu for fazer. É vida real. É o que eu for fazer. E é o que eu falo pra vocês também. Às vezes a gente fala assim, Ai, não sei que vídeo eu gravo. Ai, mas a rotina não é interessante. Você fica sentado o dia todo pra não ter nada pra mostrar? Não, né? Então, o que você for fazer, você mostra. As pessoas não querem saber, tipo, rotina interessante. Elas querem saber rotina real. O que as pessoas gostam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, curte aqui pra me ajudar. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E me sigam lá no Instagram, que tá aqui na tela. E o link na descrição, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.